Bem-vindos a mais um programa Mãos Mágicas de Luzinete Veiga. E hoje a sugestão é para refrescar esse calor, gente. Uma piscina, ar-condicionado, uma viagem ao Paulo Norte. Não, é um picolé cremoso com várias sugestões de sabores. Vamos chamar a Lu? Vem, Lu, refrescar o povo! Olá! Estamos aqui de volta hoje com uma sugestão bacana. Primeiro vamos conversar um pouquinho sobre o que eu vou fazer. Um calor demais tem feito esses dias. A gente não aguenta o calor, né, gente? O que a gente pensa logo nesse verãozão? Ou uma bela piscina, ou uma cervejinha bem gelada para quem gosta de tomar uma cervejinha. E um sorvete. Eu amo sorvete. A sobremesa que eu mais gosto é sorvete, tanto cremoso como de palito picolé. Minhas netas também amam. E se vocês viram como está caro um sorvete, gente, a gente vai comprar sorvete. Quer comprar uns 10 sorvetes, porque a família é grande, a gente gasta uma nota. Então hoje eu vou ensinar vocês a fazer um picolé bem prático e baratíssimo. Vocês vão fazer vários picoletes, vários sabores e vão gastar bem pouquinho. E nada melhor que o picolé bem geladinho para a gente tomar nesse verão. Então eu vou mostrar para vocês algumas coisas que a gente tem para fazer um picolé. Primeiro, vocês têm que ter forminhas de picolé. Essas forminhas que eu tenho é uma forminha que aqui em São Paulo nem vende. É uma forminha antiga que eu tenho, mas ela é muito bacana e vou explicar por quê. Porque a câmera vai mostrar aqui bem de pertinho, essa picoleteira tem um alinhador. O que é esse alinhador? É esse espaçozinho para você colocar o palito, ó. Você coloca o palito aqui. Então quando você faz uma picoleteira normal, que a gente tem nessas comum, vocês têm que fazer o picolé, colocar o líquido, levar para o freezer, começar a endurecer e ir lá colocar o palito, porque com ele mole ele fica dançando. Aí o palito fica para lá, o palito fica para cá, não fica centralizado. Isso chama assim alinhador. Existem algumas formas também de alumínio já com alinhador. Então vocês vão usar o que vocês tiverem. Se vocês não tiverem, vocês podem até fazer em forminhas de gelo. Só que não pode esquecer. Vai colocar os líquidos lá, o líquido do sorvete na forminha de gelo. Quando começar a endurecer, vai lá, introduz o palitinho e deixa endurecer totalmente para poder desenformar. Essa é uma belezinha que tem. E gelinho? Já. Para fazer o gelinho é a mesma coisa. Você vai usar os saquinhos próprios para você colocar o líquido. Depois vocês fecham, amarram o saquinho e levam para o freezer. Depois isso é... Para poder, né, Lu? É, muito, muito bom. Vocês vão achar tanto os saquinhos como essas embalagens de sorvete, essas picoleteirinhas de alumínio ou de plástico, nessas casas especializadas que vendem produtos para sorvete. Vem do palito, vem da picoleteira, vem de saquinhos para fazer o sacolé. Lá no Rio de Janeiro chama sacolé, aqui chama gelinho. E vocês vão encontrar tudo. E até o acabamento final, que é aquela embalagem onde você coloca o sorvete lá dentro e lacra, e fica fechadinho como se fosse o comprado pronto. Para quem vai vender, eu indico usar aquela embalagem que é de um papel manteiga. Ele não gruda o sorvete. Eu não tenho porque eu estou fazendo aqui esse sorvete justamente para minhas netas. Eu preparei o sorvete para elas tomarem. E resolvi fazer aqui a minha receita para todo mundo compartilhar e aprender a fazer um sorvete bem prático. Vamos começar fazendo? Então eu vou explicar para vocês um ingrediente bem simples, ó. Carai, vou chegar perto. Nós vamos utilizar para fazer esse sorvete, o picolé, leite, leite condensado, creme de leite, água e o sabor desejado. Eu vou fazer aqui de manga, de manga não, de goiaba. Goiaba, a Loira de Gim me ajudou. Goiaba. Eu tenho pronto o de chocolate e o de coco. Eu amo sorvete de coco. Então só vai mudar o sabor. Eu vou explicar o de chocolate, vocês podem fazer em duas versões. Tanto que o chocolate em barra, como que o chocolate em pó. Enquanto eu estiver fazendo, eu vou explicar onde ele entra na hora da preparação. Vamos começar então? E o liquidificador. Olha como é prático. O liquidificador. Nós vamos colocar aqui, ó. O leite. Vamos colocar o leite condensado. A lata toda, ó. É. Uma receita inteira. Depois dos ingredientes, vai uma receita inteira. Eu estou fazendo meia, tá? Porque eu não tenho tanta forminha aqui pronta de picolé, porque as minhas estão no freezer ainda com picolé que eu vou desenformar. O creme de leite. Esse creme de leite vai dar toda uma cremosidade no nosso picolé. Água. Então vamos explicar. Vamos supor que eu fosse fazer de sorvete, de sorvete de chocolate. Nessa água aqui, se for chocolate em barra, vocês vão aquecer no micro-ondas essa água, deixar bem quentinha ou aquece numa panelinha e coloca 100 gramas de chocolate em barra meio amargo. Então ele já vai entrar aqui derretido na água quente aqui no liquidificador. Se for fazer com chocolate em pó, que vocês também vão ter a sugestão nos nossos ingredientes, aí vocês podem colocar aqui já junto o chocolate em pó. Não precisa dissolver na água quente. E aqui eu vou colocar meu suco de goiaba, ó. Vocês podem fazer. Agora eu vou explicar, gente, ó. Vocês podem fazer com suco de goiaba, maracujá, laranja, limão, tudo que vocês imaginarem. Morango, vocês vão comprar um morango. Bater o morango no liquidificador, ele vai ficar uma polpa bem cremosa, como se fosse mesmo uma geleia. Aí vocês vão colocar a mesma medida aqui. Vai ter um sorvete de morango maravilhoso, que criança ama morango, tá? Agora nós vamos bater. Olha como é fácil. Não batam muito, porque tem um segredinho. Se vocês baterem muito, criem uma espuma. Aí a hora que vocês colocam aqui na forminha, aquela espuma em cima, o palitinho não vai grudar direito, porque aí a espuma vai deixar ele mole e ele vai ficar bambiando aqui. E como que a gente faz? É só pulsar só, e se vocês virem, olha aqui, ó, focalizar bem de perto, sai muita espuma. Ou vocês deixam descansando, essa espuma some, ou vocês com uma colherinha tiram um pouco da espuma. Eu tiro, ó. Fica boa, hein? Porque aí eu já tenho ele pronto pra me informar agora. Aí vocês vão informar. E esse sorvete vai pro freezer por 4 horas, 5 horas mais ou menos. Sabe por quê? Se vocês fizerem na forminha de alumínio, ele endurece mais rápido. O alumínio logo gela. Então depois de umas 2 horas e meia tá pronto. Mas se for de plástico, demora mais. O plástico demora mais pra endurecer, viu? Então vocês vão deixar de 5 a 6 horas no freezer pra ficar bem durinho. Pronto. Se vocês quiserem agilizar, que vocês fazem. Amanhã eu vou fazer picolé. Só tem forminha de plástico. Deixe as forminhas no freezer, porque já vai ficar bem gelado. Então ele vai ajudar também a endurecer mais rápido. Olha como é fácil. Tem uma cavidadezinha aqui, eu vou colocar a minha mistura aqui, ó. Deixa eu pegar de perto aí, o tanto que você enche. Até em cima, ó. Mas não pode ultrapassar. É. Até porque a hora que vai pôr o palito sobe mais um pouco, né? Sobe mais um pouquinho. Olha, ingredientes fáceis que a gente tem em casa. E vocês vão ver que... Ó, isso eu já enchei um pouco mais. É. E agora? Faz mal. Mas é melhor não encher. Até porque fica bonito na hora do visual também. Encher bastante? Não. Não encher muito. Entendi. E aí, Laura Gigi. Bom, aí... É que tem um pouquinho de espuma. O que eu faço aqui? Eu tiro esse excesso de espuma. Aí vem aqui, ó. O palitinho, ó. Já tem um alinhadorzinho. Olha que maravilha. Essa picoleteira é muito bacana. A pena que não é fácil de achar aqui. É muito antiga que eu tenho. Você tem, Lu? Lu, então não é fácil achar essas picoleteiras. Não, essa picoleteira é uma picoleteira que é lá do Rio Grande do Sul. É... O rapaz que fabricava chamava Burges. Eu nem sei onde ele tá agora. Mas na época eu comprei bastante. Ainda tem um pouco aí. Vamos sortear no canal. Vamos sortear umas no canal. Se der bastante visualização, a gente vai sortear. Pronto. Eu não preciso encher a outra porque é tudo igual. Deixa eu explicar como é que essas forminhas, ó. Elas são individuais, ó. Elas se deslocam aqui, ó. E a gente abre também depois ela, ó. Ela é bem prática, né? Então aqui, ó. Vocês vão, assim, fechar ela. Ela tem que dar um estalinho aqui. Ó. Ó. Ela tem que fazer esse crequezinho. E aqui ela tem onde você encaixa. Olha os buraquinhos aqui. Aí você vem com essa parte aqui. Nossa, os buraquinhos. Ó. Aí você vem com essa parte aqui. E encaixa, ó. 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 E pessoal que vende forminhas de sorvete. Quem vende essa forminha de alguma marca, fala com a gente. Né, Lu? É. Então aqui, ó. O dedo de opção. Fechei. Agora vai pro freezer. E agora eu vou ensinar vocês a desenformar. Olha quem tá aqui comigo. A minha netinha caçulinha. Ana Júlia. Hoje ela vai ser a nossa degustadora. Apresenta, Aninha. Oi, Ana Júlia. Eu tenho seis anos. É, meu amor. Tem seis aninhos e ama o quê? Um sorvete, um picolé, não é verdade? E vai tomar picolé da vovó. Você vai querer de chocolate ou de coco? Chocolate. Chocolate. Então aqui eu tenho, ó. O que eu vou fazer? Eu vou introduzir dentro da água pra ajudar a soltar, ó. Ou debaixo da torneira, tá? Ou deixa, assim, cinco minutinhos fora com esse calorão já fica mais molinho. Então eu vou colocar aqui. Vamos ver se já tá bom pra cair, né? Aí eu vou puxar. Ó. Olha. Aí eu venho aqui, ó. O sorvete, focalizem de perto. Fica igual industrializado. Olha aqui, ó. Olha. Sorvete mais lindo que fica. Você gosta, Ana? Chocolate. Aí eu vou fazer uma sequência de sorvete. Eu vou ensinar vocês a fazer aquela casquinha que fica crocante igual da Esquibon. Ai, que delícia. Eu vou dar uma sequência de sorvete nesse verão. Vamos lá, Aninha. Vamos chupar o sorvete. Tá bom. Tá gostoso? Tá bom? Não, tem que falar que tá gostoso. Tá gostoso. Tá gostoso? Não, tá propaganda dos animais da Esquibon. Tem que falar, hum, que delícia. De novo, de novo. Hum, que delícia. Ó, mostra assim bem de pertinho. Mostra assim de pertinho, olha. Ele tá escuro porque ele foi feito com chocolate em barra. Olha os pedacinhos que a gente vê aqui na frente, ó. Nossa, Aninha, dá pra mim. Agora eu vou desenformar um de coco, ó. De coco, a minha loira Gigi adora. É, eu vou fazer o de goiaba, que é o meu preferido. De goiaba só daqui umas seis horas. Não tem ele pronto. Eu fiz ele agora, né. O meu de coco, tá bonito. Então, aqui, ó, ficou um pouquinho aquela saliência que eu falei, ó. Então, ele não fica tão bonito aqui embaixo. Aí a gente pode cortar. Óleo de coco. Hum. Vocês podem fazer bicolor, viu, gente. Vocês podem fazer, por exemplo, põe um pouco de coco, um pouco de goiaba. Ele vai ficar bicolor. Mas pra isso, tem que esperar endurecer o primeiro debaixo de coco, pra você colocar o de goiaba. A vovó, como ama coco, vamos lá. Hum. Vamos fazer tintim com sorvete? Tintim. Isso, Jô. Faz mal. Fala aí, Aninha. Pra todo mundo se inscrever no canal, fala. Deixa eu só explicar. Ah, Luzinete, eu vou desenformar o sorvete onde eu vou colocar. Vocês vão pegar, forrar uma assadeirazinha com papel manteiga. Colocar o picolé, separar em camadas com papel manteiga, pra não grudar. Se não gruda na forma, você não consegue tirar. Sempre no papel manteiga. Ou vocês compram aquela embalagem que eu falei. Olha, gente, que maravilha. Não precisa comprar mais sorvete aqui. Vocês vão gastar muito pouco dinheiro pra fazer. Essa receita inteira dá 13 picolé. de tamanhos não muito grandes. E vocês vão ter 13 picolé, bem baratinho. Vamos lá. Vamos lá. Fala pro pessoal. Pessoal, se inscreva no canal. Os likes. Cadê os likes? Fiz like. Likes, likes, likes. E até a próxima. Até a próxima. Gente, eu tô aqui porque amo sorvete. É a sobremesa que eu mais amo. Obrigado pelo carinho. E até a próxima, se Deus quiser. Só quero mandar um recadinho, viu, gente? Manda. Logo em breve, esse mês, agora começam as aulas de chocolate. Entre no meu Instagram. Entre no meu Facebook e veja toda a minha programação. Porque agora vem a Páscoa. E eu também vou fazer uma pauta aqui só de Páscoa. Me aguarde. Um beijo pra vocês e até lá. Ô picolé! Sorvete! Hum! Gente, já tô degustando o meu sorvete. Gostaram, né? Agora nesse verão pra refrescar, só um sorvetinho. Bom, gente, vamos dando like, se inscrevendo no canal, compartilhem pra outras pessoas conhecerem o trabalho da Lu, o nosso canal. Agradeço a presença de vocês. Até a próxima. Um beijo da Loira Gigi. Sorvetinho! Um beijo da Loira Gigi. Um beijo da Loira Gigi. Um beijo da Loira Gigi. Um beijo da Loira Gigi.